Tem muitas dicas para a gente dormir bem, a nossa intenção aqui não é pegar, e são dicas boas, tem o seu valor, mas a nossa intenção aqui é ver para o lado espiritual, porque muitas pessoas têm tido dificuldade para dormir e justamente por causa de problemas espirituais que influenciam a nossa alma, nós estamos falando sobre a alma esses dias, mas tudo isso atrapalha a nossa boa noite de sono, está bom? Então a pergunta para hoje é, como dormir bem? E para isso nós vamos fazer a leitura do Salmo número 4, o Salmo de número 4, nós temos ali uma mensagem maravilhosa, que nos ajuda a entender como nós podemos melhorar a nossa noite de sono, melhorar o nosso sono, ué pastor mas a Bíblia fala sobre isso? Claro, a Bíblia tem resposta para tudo irmãos, a Bíblia tem resposta para todas as questões da nossa vida, ah eu estou aflito, tem resposta, ah eu ando muito irado, a Bíblia tem a resposta, eu estou muito angustiado, a Bíblia tem a resposta, ah eu estou correndo demais, muitos afazeres e eu não estou tendo tempo para nada, a Bíblia também tem respostas para isso, nos ajudar onde deve estar o nosso foco, qual que deve ser a nossa prioridade, ou seja, a Bíblia tem resposta para todas as questões da nossa vida, inclusive com relação ao nosso sono, então Salmo número 4, nós lemos na introdução do culto o Salmo de número 3, lembra? Lembrando aqui o versículo 5 do Salmo 3, eu me deitei e dormi, acordei porque o Senhor me sustentou, então aqui nós já temos uma excelente mensagem, mas o Salmo de número 4 então, Davi escreveu o seguinte, olha só, ouve-me quando eu clamo, oh Deus da minha salvação, desculpa, ouve-me quando eu clamo, oh Deus da minha justiça, na angústia me deste largueza, tem misericórdia de mim e ouve a minha oração, filhos dos homens, até quando convertereis a minha glória em infâmia, até quando amareis a vaidade e buscareis a mentira? Sabei pois que o Senhor separou para si aquele que é piedoso, o Senhor ouvirá quando eu clamar a ele, perturbai-vos e não pequeis, falai com o vosso coração sobre a vossa cama e calai-vos, oferecei sacrifícios de justiça e confiai no Senhor, muitos dizem, quem nos mostrará o bem? Senhor, exalta sobre nós a luz do teu rosto, puseste alegria no meu coração, mais do que no tempo em que se lhes multiplicaram o trigo e o vinho, em paz também me deitarei e dormirei, porque só tu Senhor me fazes habitar em segurança, isso é um versículo maravilhoso, eu quero convidar os irmãos a ler esse versículo comigo, versículo 8, vamos ler junto ele? Vamos lá? Em paz também me deitarei e dormirei, porque só tu Senhor me fazes habitar em segurança. Hoje é muito comum irmãos, nós ouvimos pessoas dizerem assim, ah eu não estou dormindo bem, eu não ando dormindo bem, eu estou com sono atrasado, já ouviu gente dizer assim, eu estou com sono atrasado, só que eu vou te dizer uma coisa, eu particularmente não acredito que sono consiga, a gente consiga recuperar isso, o que passou, passou, se você ficar ali talvez duas, três, quatro, duas, três ou quatro noites dormindo mal, aí de repente chega um feriado e você vai pensar assim, muitas pessoas fazem isso, aí eu vou colocar o meu sono em dia, aí ele dorme o dia inteiro, e tenta e peleja e dorme o dia inteiro, é pior, o corpo desgasta, dá aquela preguiça, aquele mal estar, não é assim com você também, se você fazer isso? ou seja, sono não se recupera, então por isso que é importante nós termos uma boa noite de sono, então é muito comum pessoas dizerem assim, ah eu não ando dormindo bem a noite, eu não sei o que está acontecendo, mas irmãos, na semana passada a gente viu a respeito do ensinamento de Jesus sobre a ansiedade, né, lá em Mateus capítulo 6, Mateus capítulo 6, versículos 24 a 34, né, e aí considera que essa mensagem, posso dizer que é uma extensão daquela, uma continuidade daquela mensagem, tá bom? Então, existem muitos fatores que tiram o sono das pessoas, muitas coisas, mas a ansiedade tem sido um dos principais, muitas pessoas não conseguem colocar a cabeça no travesseiro e descansar bem a noite, porque a sua mente, ela não desliga, ele sempre está pensando no dia de amanhã, no que tem que fazer, no que vai acontecer, ou no que pode acontecer, a pessoa sempre fica, a mente não para, ela sempre fica pensando e pensando e pensando, e aí por causa desses pensamentos de ansiedade, muitas pessoas têm tido dificuldade para dormir, né, agora, nós sabemos a importância de um sono, se eu perguntasse assim, quanto custa, se você pudesse pagar por um bom sono, quanto custa, quanto você estaria disposto a pagar para uma boa noite de sono? Talvez alguns vão dizer assim, não pastor, eu ando dormindo bem, o meu sono é ótimo, amém? Como se diz, que Deus conserve, né? Mas se você tem essa dificuldade, quanto você estaria disposto a pagar, para poder dormir uma noite toda, tranquilamente? Muitas pessoas, se tivessem essa oportunidade de pagar, certamente elas pagariam, porque todas as pessoas desejam dormir bem, e por isso, muitos procuram recursos para que possam ter uma boa noite de sono, pessoas frequentam terapias para tentar ter uma boa noite de sono, pessoas tomam medicamentos para tentar ter uma boa noite de sono, pessoas tentam outros recursos, que são um pouco mais simples, mais fáceis de se conseguir, por exemplo, tem pessoas que colocam o celular, com som de chuva, você já viu isso? Se você pesquisar, você vai ver que existem vídeos com oito, nove horas de som de chuva, ininterrupto, ou som da natureza, você já viu também? Som de uma cachoeira, ou som de uma bica d'água, um somzinho de uma bica d'água, som de passarinhos, aí você tem as opções ali, você, ah não, eu quero colocar som de chuva, aí você pode escolher, se você quer com trovoada ou sem trovoada, enfim, muitos recursos se tem hoje, por quê? Porque as pessoas estão buscando ter uma boa noite de sono, mas, porquê que nós estamos falando sobre isso? Esse salmo de número 4, versículo 8 que nós lemos junto, Davi diz assim, em paz também me deitarei e dormirei, poxa vida, quantas pessoas gostariam de dizer isso? Senhor, em paz eu vou me deitar e eu vou dormir, eu vou me deitar e eu vou dormir em paz, quantas pessoas gostariam de dizer o versículo 5 do salmo 3 que nós lemos, eu me deitei e dormi, acordei porque o Senhor me sustentou, olha só, eu me deitei e dormi, aqui é naquele sentido assim, olha, eu me deitei e logo peguei no sono, mas infelizmente muitas pessoas deitam, se deitam e se deita 10 horas da noite, 11 horas da noite, aí consegue pegar no sono talvez 1, 2 horas da manhã, o interessante irmãos aqui, o que nós temos que considerar é que para dizer, em paz também me deitarei e dormirei, para Davi chegar a dizer isso, houve um processo na vida dele, houve um processo, e quando nós entendemos esse processo que houve na vida de Davi, isso nos ajuda também a termos uma boa noite de sono, nos ajuda também, então algumas pessoas estudiosos da Bíblia, alguns supõem que Davi escreveu esse salmo, quando ele estava fugindo dos seus inimigos, quando nós olhamos a vida de Davi lá no Antigo Testamento, ele teve muitos inimigos e precisou fugir algumas vezes, mas ele teve dois inimigos que ele precisou fugir por um maior espaço de tempo, alguém se lembra quais foram esses dois inimigos dele? Saúl e Absalão, exatamente, esses dois inimigos, inclusive Saúl, porque Saúl ele se viu ameaçado, o seu trono ameaçado por Davi, e isso porque Deus já havia desprezado Saúl e colocado Davi, como sendo o rei de Israel, Davi havia sido ungido, mas Saúl, ele não queria ver essa possibilidade, de ódio, ele começou a perseguir Davi, e Absalão, o próprio filho de Davi, começou a perseguir o pai também por um bom espaço de tempo, então, ou seja, nós não sabemos exatamente qual é a ocasião aqui, mas o que nós precisamos reconhecer é que, ao que tudo indica, Davi estava passando por um certo tipo de aperto, e muito provavelmente ele estava fugindo de algum inimigo, ou alguma coisa, mas havia algo no coração de Davi, que permitia com que ele dormisse sossegadamente, apesar desses problemas, apesar dos problemas, e isso nos ajuda, quando nós entendemos isso, alguns pontos para nós meditarmos aqui, irmãos, se nós perguntássemos assim para Davi, Davi, imagina se nós tivéssemos a oportunidade, hoje, nós vamos estar na presença de Davi, um dia, quando nós estivermos, junto com o Senhor, Davi, ele está na presença de Deus, e nós também estaremos junto com ele um dia, mas, se nós tivéssemos a oportunidade, nessa vida, de perguntar para Davi, Davi, como você pode chegar no ponto, de dizer, em paz, me deitarei e dormirei, apesar de tantos problemas, tantas dificuldades, tantas lutas, e tantas fugas, contra inimigos, que queriam matar você, como é que você pode dizer, em paz, também me deitarei e dormirei? Talvez, irmãos, e aí eu sentei, comecei a meditar, e eu pensei assim, puxa, será que Davi, o que será que Davi diria, se ele usasse esse salmo aqui? Talvez Davi chegaria para nós, e dissesse assim, olha, e diria assim, olha, olha o que eu escrevi o salmo aqui, inspirado pelo Espírito Santo, eu escrevi o salmo de número 4, e aí talvez Davi diria assim, olha aí, eu quero destacar para você, que algumas coisas importantes, que Deus me ensinou, e eu quero ensinar para você também, se você quer ter, uma boa noite de sono, e dessas coisas, que o Senhor nos ensinou, que o Senhor ensinou para Davi, e Ele quer nos ensinar, irmãos, quer ter uma boa noite de sono? alivie o seu coração, no Senhor, ah, mas, onde que a gente vê isso? Versículo 1, olha lá que interessante, ouve-me quando eu clamo, ó Deus da minha justiça, na angústia me deste largueza, tem misericórdia de mim, e ouve a minha oração, muitas pessoas, não conseguem deitar a sua cabeça no travesseiro, e dormir logo em seguida, porque estão preocupadas demais com o dia de amanhã, com o futuro, com as coisas que, pode ser que nem aconteçam, já viu aquele famoso sofrer antecipado? Quanta gente sofre antecipado, pode ser que algo nem aconteça, e eu não sei se você já pensou, e refletiu sobre isso, mas, dizem que a maioria das coisas, pelas quais nós sofremos antecipado, elas nem acontecem, você já notou isso? Então, pode ser que, nós, talvez alguns de nós aqui, tenhamos dificuldade para dormir, justamente por isso, outras pessoas têm dificuldade de dormir, por algo que aconteceu, porque ficam refletindo sobre aquilo, seja o que for que, que tinha acontecido com Davi, ele disse assim, ó Deus da minha justiça, Davi, ele sabia, para quem ele estava orando, ele sabia a quem ele estava dirigindo a sua oração, e ele começa a dizer aqui, ó Deus da minha justiça, ele sabia que existia, que havia um Deus, o qual ele estava servindo, que esse Deus, ele é onipotente, e onisciente, e onipresente, ele sabia, que Deus, ele controla absolutamente, todas as coisas, e por isso ele diz, ó Deus da minha justiça, ele sabia, que Deus, era o Deus da sua justiça, o justo juiz, aquele que iria pleitear, pela sua causa, aquele que iria cuidar da sua causa, defender a sua causa, então primeiro ele já começa dizendo, ó Deus, eu clamo a ti, ó Deus da minha justiça, agora o interessante, é que ele diz assim, olha, na angústia me deste largueza, uma palavra estranha, largueza, na angústia me deste largueza, então, essas duas palavrinhas importantes, que nós temos aqui, angústia e largueza, quando nós consideramos a palavra angústia, aqui, nesse sentido aqui, ela se refere a uma opressão, a um aperto, dando uma ideia de sufocamento, é como uma claustrofobia, esse tipo de angústia, que é mencionado aqui, e Davi, ele está dizendo aqui, que nessa angústia, nesse momento, Deus havia o dado, largueza, essa palavra estranha, largueza, ela significa, literalmente, um lugar amplo, espaçoso, por isso que eu falei, que a angústia, é no sentido de claustrofobia, eu não sei você, mas eu tenho dificuldade, para estar em ambiente apertado, eu tenho esse problema, eu tenho dificuldade, para estar em ambiente apertado, às vezes eu sonho, durante a noite, que eu estou, eu não sei se já aconteceu com alguém aqui, às vezes eu sonho, já sonhei durante a noite, que eu estou preso numa caixa, e gente, eu até me arrepio, quando eu lembro desses sonhos, porque realmente é terrível, sonho que eu estou preso numa caixa, o cadeado está do lado de fora, e é uma caixa, bem apertada, eu estou, com a barriga para cima, deitado, com o rosto para cima, e aí, essa caixa, ela é bem apertada, ou seja, eu não consigo virar, não consigo me movimentar ali, eu não consigo, e aí, eu não sei quem tem essa dificuldade, às vezes, eu tenho, eu não sei, algumas pessoas chamam isso de ansiedade nas pernas, eu não sei que nome que é isso, deve ter um nome, eu não sei, não é câmbio, porque não é dor, mas é um tipo de aflição, que você precisa dobrar e mexer as pernas, não sei, alguém já sentiu isso aqui ou não? Só eu gente? Ah, obrigado Luiz, você me, tem mais ótimo, então gente, vocês me confortam muito, porque eu achei que eu era meio paranormal, e sabe, então assim, às vezes, aí eu preciso dar uma esticada, eu preciso sair, eu preciso levantar, aí eu preciso mexer, eu preciso, às vezes eu estou sentado estudando, escrevendo alguma coisa, aí eu preciso sair, eu preciso andar uns 5, 10 minutos, fazer alguma coisa, porque eu começo a ficar, não é aflição de coração, mas é físico, eu começo a sentir alguma coisa, no físico, sabe de uma coisa, eu fico imaginando Davi sentindo um tipo de angústia, parecido com isso, mas no coração, e aí ele diz aqui, Senhor, nesse momento de angústia, o Senhor me deu largueza, um lugar, ao invés desse lugar apertado, um lugar amplo, espaçoso, um lugar onde eu posso, me movimentar com liberdade, um lugar onde eu posso sentir, tranquilidade, mas essa tranquilidade, quem dava? Era a presença de Deus, a presença de Deus, por isso que é tão importante, irmãos Davi, ele está mostrando para nós aqui, a respeito de aliviar o coração no Senhor, ou seja, entregar para o Senhor o nosso coração, Davi afirma que Deus aliviou, o peso do seu coração, e com um coração aliviado, era possível para ele ter uma boa noite de sono, por quê? Porque ele estava aliviado, ele estava aliviado, Davi ele permitiu que, em muitos outros salmos, ele transmitiu isso para nós, como nós lemos ali, por exemplo, o salmo de número 3, de acordo com a tradição, esse salmo também foi escrito por Davi, então você vê que Davi, ele escreveu muito sobre isso, nós não podemos esquecer irmãos, também que Davi, ele escreveu por exemplo, o salmo 23, você lembra do salmo 23? Tão lindo de se falar, mas difícil de se aplicar o coração, o Senhor é o meu pastor e, nada me faltará, deitar-me faz, em verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas, refrigera a minha alma, Davi escreveu isso, então você vê que Davi, ele nos ensina muito sobre isso, o apóstolo Paulo, ele nos ensinou muito sobre isso também, se lembra Filipenses capítulo 4, o que que Paulo diz? Versículo 6 e 7, não estejais inquietos por coisa alguma, ao invés disso, o que que deve ser feito? As vossas petições sejam em tudo conhecidas, diante de quem? Do meu próximo, diante de todo mundo? Não, diante de Deus, as vossas petições sejam em tudo conhecidas, diante de Deus, pela oração, e súplica, com ação de graças, agradecimento, e aí a consequência disso, Filipenses 4, e a paz de Deus, que é sede, que é maior do que todo entendimento, guardará o vosso coração, e os vossos pensamentos, em Cristo Jesus, quer teu coração guardado, quer os seus pensamentos guardados, entrega ao Senhor, Davi nos ensina isso, Isaías, o profeta Isaías, ele escreveu, tu conservarás em paz, aquele cuja mente está firme, em ti, porquê? Porque ele confia em ti, Isaías 26, versículo 3, Jesus ensinou também sobre isso, lembra lá em Mateus, Mateus capítulo 11, versículo 28, o quê que Jesus disse? Vinde a mim, todos os tiestais, cansados e oprimidos, algumas Bíblias dizem sobrecarregados, e eu vos aliviarei, ou seja, irmãos, vamos falar, fala a verdade, isso aqui é novidade para algum de nós? Isso não é novidade? Mas nós temos dificuldades de aplicar isso no nosso coração, porquê? Porque, eu falei na semana passada, parece que algumas pessoas gostam de viver em sofrimento, porque não entrega, e aí muitas vezes o que acontece conosco é o seguinte, gente chega diante do Senhor, entregamos os nossos fardos e dificuldades para Ele, e aí quando a gente espera para ver, eu vou esperar para ver a mão poderosa do Senhor, agindo pela minha justa causa, lembra que eu estou dizendo justa causa, porque eu acredito que algumas causas que nós levamos diante de Deus, pode ser que não sejam justas, mas quando nós levamos diante de Ele nossas justas causas, o Senhor, Ele nos dá a promessa de que Ele é o nosso defensor, é Ele quem olha por nós, mas aí quando nós esperamos em Deus, e lembra o que Deus, Deus nos responde, pessoas costumam dizer, nós costumamos pensar que, Deus nos responde de três formas possíveis, sim, não, e, espere, o sim, dependendo da questão, nós amamos, oh que bênção, Deus me deu o que eu pedi, o não, nem sempre é gostoso, porque às vezes nós pedimos coisas que nós queremos, mas não é do plano de Deus, não são dos planos de Deus, e aí o Senhor diz, não, mas nós entendemos e nos submetemos, amém Senhor? Se não é da tua vontade, amém, ou seja, o sim, o não, nós recebemos, mas quando Deus diz, espera, rapaz, aí nós temos um problema, porque nós, nós não gostamos de esperar, nós vivemos aflitos, e aí com, às vezes o tempo passa, e o Senhor ele não concede aquilo que nós pedimos, mas também, ele não nos mostra que não é da sua vontade, isso quando ele, eu não estou dizendo quando ele nos mostra que não é da sua vontade, e aí nós, por birra, e teimosia, nós insistimos naquilo, não estou dizendo isso, mas eu estou dizendo porque, tem algumas coisas que nós oramos, e Deus fala, não, eu não é da minha vontade, Deus nos revela que não é da sua vontade, e amém, entendemos, mas irmãos, tem certas coisas que Deus, Deus não nos mostra, que não é da sua vontade, nós continuamos pedindo, insistentemente, como Jesus nos ensinou, lembra, Jesus nos ensinou sobre, a perseverança na oração, mas aí então, quando nós vemos que o tempo passa, e o Senhor não nos concede, o que que nós temos a tendência de fazer? Nós pegamos aquele fardo, que nós oramos, entregamos nas mãos de Deus, e tomamos de volta, não, se o Senhor não fez nada, eu vou dar os meus pulos, e aí nós perdemos, a oportunidade, de termos aquele alívio, no nosso coração, e aí, nós consequentemente, teremos dificuldades para dormir, ou seja, Davi está nos ensinando então, alivie o seu coração no Senhor, ele diz que Deus havia dado alívio, largueza para ele, segunda coisa que nós aprendemos no Salmo, Davi poderia dizer para nós, olha, viva piedosamente para o Senhor, viva piedosamente, o versículo 2, ele diz ali, versículos 2 e 3, filhos dos homens, até quando, converteréis a minha glória em infâmia? Até quando, amareis a vaidade, e buscareis a mentira? Quando ele fala, filho dos homens aqui, ele está falando especificamente para os incrédulos, está bom? vocês incrédulos, que não buscam a vontade de Deus, até quando vocês vão converter, né, a glória de Deus, em infâmia, difamando a glória de Deus, até quando vocês vão amar a vaidade, buscar a mentira, até quando vão correr atrás de coisas que não prestam, coisas que não são de Deus? mas aí o versículo 3, diz assim, sabei pois, que o Senhor separou para si, aquele que é piedoso, e aí ele disse, quando eu, o Senhor ouvirá, quando eu clamar a Ele, porquê que David diz, o Senhor ouvirá, quando eu clamar a Ele, olha que ousadia, que confiança, o Senhor me ouvirá, quando eu clamar a Ele, mas porquê? porque ele diz aqui, que o Senhor separou para si, aquele que é piedoso, piedoso, e nós temos uma visão distorcida, do que é piedade, na nossa visão distorcida, do que é piedade, talvez o nosso português, não ajuda muito nisso, porque a palavra piedade, para nós, nos traz uma, uma concepção, de uma pessoa, bem humilde, simples, com roupas, talvez aquelas roupas, simples, que anda cabisbaixo, não é? e aquela pessoa, com um semblante caído, e aí nós olhamos, e puxa, aquela pessoa, é uma pessoa, não é que, aquela é piedosa, ou às vezes nós temos, aquela outra concepção, de dizer assim, olha tem piedade, de mim, piedade, piedade, o sentido que ele está dizendo aqui, dessa piedade, aquele que, aquele que é piedoso, piedade aqui irmãos, significa devoção a Deus, devoção, amor pelas coisas de Deus, piedoso é aquele que ama a Deus, aquele que é devoto ao Senhor, que tem profundo respeito, pelo Senhor, e um temor, pelo nome de Deus, temor pelo nome de Deus, aquele que busca a vontade de Deus, e por isso, ele se afasta do pecado, isso é piedoso, uma pessoa piedosa, uma pessoa piedosa, é aquela pessoa sincera, de coração, que busca a Deus, que quer fazer a vontade de Deus, e aí, talvez, alguns de nós vamos pensar assim, mas, o que que isso tem a ver, com, com, dormir bem, irmãos, a questão de piedade, uma pessoa piedosa, ela tem um bom relacionamento com Deus, e o relacionamento com Deus, é aquilo que vai te trazer um bom sono, são promessas que nós temos, um bom relacionamento com Deus, vai nos trazer bom sono, tranquilidade, alívio, vai trazer, então, nós, para reforçar essa atitude, de piedade e devoção a Deus, olha o que ele diz ali no versículo 4, perturbai-vos, e não pequeis, falai com o vosso coração, sobre a vossa cama, e calai-vos, perturbai-vos, e não pequeis, eu não sei, quais, eu uso aqui, a Almeida Corrigida Fiel, que é a tradução aqui, aqui usou perturbai-vos, não sei o que que as demais, se todos estão assim ou não, mas, aqui, essa palavra perturbai-vos aqui, é no sentido de, literalmente, se estremecer, é como se alguém estivesse tremendo, se estremecendo, é como se alguém estivesse inquieto, agitado, e ele está dizendo aqui, olha, você vai se perturbar, mas não peque, vai estremecer, mas não peque, aí ele diz, falai com o vosso coração, sobre a vossa cama, e calai-vos, olha que interessante, o Davi, ele não está dizendo assim, olha, perturbai-vos e não pequeis, mas sai falando para todo mundo, aquilo que aconteceu com você, não, ele está dizendo assim, olha, falai com o vosso coração, sobre a vossa cama, e nesse falar com o nosso coração, aí claro que nós podemos aplicar ali, a nossa conversa com a nossa própria alma, o que nos leva a nossa conversa com Deus, então ele diz ali, falai consigo mesmo, lá na sua cama, medita, reflita sobre isso, e calai-vos, calai-vos, ou seja, Davi, lembra, de novo eu volto lá no versículo 1, Deus da minha justiça, Deus da minha justiça, Davi ele sabia que Deus era a justiça dele, então ele diz, olha, fale lá sobre a vossa cama, e calai-vos, conversa com Deus, olha o versículo 5, oferecei sacrifícios de justiça, e confiar no Senhor, sacrifício de justiça, é justamente uma vida piadosa, é uma vida santa, sacrifícios de justiça, versículo 6, muitos dizem, quem nos mostrará o bem? Porquê que muitos dizem isso? Porque não existe bem nesse mundo, não existe, o mundo jaz no maligno, não tem nada de bom para oferecer, e muitos vão olhar para nós e falar assim, olha, me mostra alguma coisa boa, me mostra o bem, o quê que tem de bom nisso? Mas aí então Davi diz, Senhor, exalta sobre nós a luz do teu rosto, exalta sobre nós a luz do seu rosto, que a luz do Senhor seja exaltada sobre nós, não somente a luz de Deus brilhar em nós, mas através de nós, se você ler 2 Coríntios capítulo 4, eu sempre lembro desse texto, porque o apóstolo Paulo, ele diz ali que, o Senhor Jesus Cristo, Deus, aliás, Deus fez com que uma luz brilhasse no nosso coração, e diz ali o texto, que essa luz é o Senhor Jesus Cristo, que brilhou no nosso coração, então olha que interessante, nós temos uma luz em nós, que Deus diz, e aí Ele está dizendo aqui, Senhor, exalta sobre nós essa luz, a tua luz, o mundo está em trevas, e nós podemos brilhar a luz do Senhor na nossa vida, como? Sendo piedoso, infelizmente irmãos, muitos cristãos atualmente, muitos cristãos tem sido, tem vivido de uma forma tão contrária à vontade de Deus, que as outras pessoas olham e acabam, pessoas incrédulos principalmente, acabam olhando e blasfemando o nome de Deus, eles olham para nós e vão dizer assim, puxa, mas você serve a Deus? É assim que você serve a Deus? Porque as pessoas nos observam, agora muito melhor, quando com uma vida piedosa, nós podemos brilhar a luz do Senhor, então por isso, fujamos do pecado, isso nos ajuda a dormir bem, viver um bom relacionamento, nos ajuda a dormir bem, estar em dia com Deus, nos ajuda a dormir bem, não é gostoso quando nós dormimos, antes de dormir, de repente a gente faz aquela oração, você tem esse costume? Você vai deitar e faz aquela oração, Senhor, imagina nós orando, todos nós aqui tendo condições para orar assim, Senhor, obrigado pelo dia, todas as coisas que aconteceram nesse dia, algumas coisas realmente vieram para me derrubar, mas eu permaneci firme e fiel ao Senhor, e Senhor obrigado, porque nesse dia, o Senhor sabe, eu busquei ao máximo cumprir a Tua vontade, não fui perfeito, falhei, errei e pequei, mas o Senhor sabe que, o meu desejo, é servir ao Senhor e buscar a Tua vontade, então Deus, nesse dia, eu falhei, mas, permita-me pela Sua graça e misericórdia, acordar mais um dia, para que novamente, eu tenha uma nova oportunidade, para que eu tenha uma nova oportunidade, de servir ao Senhor, olha que oração sincera, infelizmente, muitas pessoas, quando deitam a cabeça no travesseiro, as orações, são simplesmente, Senhor, perdão por isso, por aquilo, e por isso, e por isso, e por isso, e por isso, amém, está pedindo perdão, sim, mas aí no outro dia, comete de novo, o isso, o aquilo, o isso, e o aquilo, isso não é ser piedoso, ser piedoso, é buscar a vontade de Deus, e irmãos, nós só podemos ter paz no nosso coração, quando nós buscamos a vontade de Deus, isso nos ajuda, a dormir bem, está bom, a palavra de Deus diz assim, no Salmo 119, versículo 165, muita paz tem os que amam a tua lei, e para eles não há tropeço, se alguém, tem falta de paz, tem um problema ali, porque ele diz, muita paz, tem os que amam a tua lei, tem os que amam a tua lei, então, quando nós somos piedosos, e sentimos a comunhão com Deus, um sentimento gostoso, toma conta do nosso coração, e nos ajuda, a termos um sono, tranquilo, e qual sentimento, é esse, que toma conta do nosso coração? Alegria e satisfação, Davi nos ensina, seja alegre, e satisfeito, no Senhor, seja alegre, e satisfeito, no Senhor, e só a título de curiosidade, não se assuste com aquilo, que o menininho está fazendo, tá? Isso aqui, você sabe o que significa isso aqui? Mandenize? Isso aqui é, eu te amo em libras, tá bom? Isso aqui é, eu te amo em libras, I love you, tá? Então, você quer, se você encontrar algum surdo, né, na rua, você fazer isso aqui para ele, ele vai saber, que você está dizendo, olha, eu te amo, e o interessante é que para os surdos, eles não tem vergonha de falar, eu te amo não, né? A nossa professora, ela sempre despede e fala assim, ó, e todo mundo, né? Então, olha só, seja alegre e satisfeito no Senhor, versículo 7, David diz assim, puseste alegria, no meu coração, mais do que no tempo em que se multiplicaram, o trigo e o vinho, gente, eu não sei se você consegue enxergar o que que tem nesse versículo, mas, isso aqui é maravilhoso, o Senhor colocou alegria no nosso coração, muito mais do que quando tinha abundância, de trigo, abundância de vinho, de produtos da uva, muito mais, o Senhor colocou alegria no nosso coração, e, com certeza, irmãos, isso é satisfação em Deus, alegria e satisfação, aqui diz que essa alegria e essa satisfação, que nós podemos e devemos sentir no Senhor, ela dispensa, a necessidade de ter um lugar cheio de comida, ela dispensa a necessidade de ter, todos os nossos desejos satisfeitos, não tem nada a ver com isso, essa alegria é muito maior do que ter abundância de recursos, essa alegria e satisfação, é muito maior do que ter uma conta bancária cheia, porque a conta bancária cheia não vai te trazer paz e segurança, ah, mas eu sei que o meu dinheiro está lá, ok, mas o dinheiro nunca, jamais vai poder comprar paz para a sua alma, e muito menos uma boa noite de sono, você pode comprar um excelente travesseiro, um colchão dos melhores, mas nunca vai te dar uma boa noite de sono, nunca, pelo contrário, o amor ao dinheiro tem tirado a noite de sono de muita gente, isso é muito maior do que todas as circunstâncias, que vem contra o nosso favor, é muito mais do que qualquer coisa que este mundo tem a nos oferecer, essa alegria não depende de coisas, de pessoas e nem de circunstâncias, não depende, essa alegria e satisfação no Senhor, irmãos, e eu vou te dizer isso, eu vou dizer com muito amor e carinho, essa satisfação e alegria que Deus coloca no nosso coração, não depende da minha esposa, não depende dos meus filhos, não depende do que eu possa ter ou não possa ter, isso não depende de nada disso, não depende se eu abro a dispensa e eu vejo lá que não tem um arroz, não tem um feijão, não tem a carne, não tem uma verdura, não tem coisa assim, não tem nada a ver com isso, essa alegria e satisfação no Senhor, é Deus que coloca no nosso coração, e Deus, esse tipo de alegria e satisfação que Ele está dizendo aqui, isso não tem nada a ver com bens materiais, porque Ele diz aqui, essa alegria que o Senhor coloca no nosso coração, ela é muito maior do que até mesmo quando a nossa dispensa estava cheia, é isso que Davi está dizendo, então esse tipo de alegria, irmãos, é Deus quem coloca, não depende de nada disso, porque ela é resultado apenas da presença de Deus, em nossas vidas, de uma vida obediente ao Senhor, ai pastor, está frisando tanto essa questão de obediência, sim, porque irmãos, nós precisamos, todos nós, eu, você, precisamos aprender que Deus abençoa, aquele que busca a vontade dEle, nós não buscamos ao Senhor, para termos as nossas necessidades satisfeitas, isso é errado, nós não buscamos a Deus, para que Ele nos dê recursos, nada a ver, mas nós buscamos a Deus, porque Ele é a nossa fonte de alegria, satisfação, e porque Ele é o Deus da nossa salvação, se dependesse de mim, de você, nós não estaremos aqui nesse momento, mas o Senhor teve misericórdia de nós, das nossas almas, nos tirou lá da podridão, do pecado, e nos colocou para servir, e buscar a sua vontade, porquê? Porque Ele nos ama, e por isso, eu sirvo a Ele, porquê? Porque Ele é Deus, Ele merece ser servido, Ele é soberano, Ele é o único Deus, mas além desses fatores, Ele é o Deus que me ama, Ele é o Deus que cuida de mim a cada dia, Ele é o Deus que tem suprido as minhas necessidades, e sabe de uma coisa? Quando eu penso nessas coisas, eu sempre me lembro, daquela resposta lá de Pedro, se eu não me engano, não foi Pedro que respondeu, quando Jesus diz, olha aí vocês, vocês querem ir embora também? Não foi Pedro que respondeu? O que é que Ele disse? Senhor, para onde iremos nós? Tu tens as palavras da vida eterna, ou seja, Senhor, nós vamos para onde? Para onde? Agora Pedro não era uma pessoa perfeita, muito pelo contrário, Pedro é aquela mesma figura, que chegou a dizer para o Senhor assim, Senhor, para onde Tu fores eu irei, até a morte se for preciso, aí não leva mais alguns versículos, e o que acontece? Ele nega o Senhor, ah espera aí, você estava com Jesus, e eu? Que isso? Eu não, eu nem conheço esse homem, não, você estava com Jesus sim, aham, eu não, você está muito enganado, eu nem conheço aquele homem lá, esse é o Pedro, que fez aquela revelação maravilhosa, está vendo irmãos? Ou seja, Davi ele mostra para nós aqui, que a nossa alegria e satisfação, ela vem do Senhor, vem do Senhor, então, por isso é tão importante, nós refletirmos, por exemplo, o Salmo 116, versículo 7, diz assim, o versículo que nós colocamos no início, Volta minha alma para o teu repouso, pois o Senhor te fez bem, o Salmo 103, nós já estudamos ele aqui, o Senhor, ele tem nos abençoado com todas as bênçãos, Salmo 103, descreve muitas bênçãos ali, Filipenses, né? Quando, eu não lembro se é Filipenses, ou se, se é a carta aos Filipenses, ou aos Efésios, acho que é Efésios, né? Efésios capítulo 1, onde o apóstolo Paulo, ele diz assim, que o Senhor, ele nos abençoou, com todas as bênçãos espirituais, isso, Efésios capítulo 1, versículo 3, se eu não me engano, o Senhor nos abençoou, com todas as bênçãos espirituais, então, pense nas bênçãos de Deus, pense naquilo que convém, naquilo que convém, evite pensamentos vãos, abandone tudo aquilo que te atrapalha de servir ao Senhor, joga fora, vale muito mais uma noite de sono gostosa, na presença de Deus, do que carregar todos esses fardos que não é da vontade dele, que não são da vontade dele, então, seja alegre e satisfeito no Senhor, e para finalizar, o que que Davi nos ensina? Confie na segurança do Senhor, e aí nós chegamos, conseguiu entender o processo de Davi? Davi está mostrando para nós, um processo, ele mostrou o processo para nós, e aí, com esse processo, é que ele chegou no versículo 8, em paz também me deitarei e dormirei, porquê? Porque só tu Senhor, me fazes habitar a insegurança, Davi ele não acordou, mas eu acredito que a nossa vida, tem algumas coisas, a nossa salvação não, ela é imediata, no momento nós não temos, confessamos a Jesus, com a nossa boca, confessamos a Jesus para ser salvos, e aí nós passamos a ser salvos, de um momento para o outro, ok, mas tem certas coisas na vida da gente, que é um processo, são processos, e Davi para ele chegar nesse ponto aqui, foi um processo, na nossa vida também, você não vai acordar de manhã, e de repente, hoje por exemplo, você não vai chegar na sua casa e dizer assim, ó, agora, não vou mais, me deixar perturbar por nada, a partir de agora eu vou, viver a minha vida com o Senhor, e nada vai me abalar, e a partir de agora, eu vou deixar a ansiedade de lado, e eu vou deixar os problemas nas mãos de Deus, e até, e de agora para frente, vai ser tudo assim, de vento em poupa, não é assim, são processos, são processos, e Davi nesse processo, que nós vimos, aí ele chegou a dizer, em paz me deitarei e dormirei, em paz me deitarei e dormirei, nós vivemos num mundo estragado pelo pecado, estamos cercados pela insegurança, violência, maldade, problemas de todas as naturezas, doenças e etc, ficar pensando nessas coisas, não vai te ajudar absolutamente em nada, e eu não estou dizendo que você deve cruzar os braços, falei isso semana passada, lembra? Eu não estou dizendo que você deve cruzar os braços, e pensar assim, ah, então se é Deus que cuida de mim, eu vou ficar na boa, não é isso, mas o que eu estou dizendo irmãos, é que nós precisamos colocar a nossa confiança em Deus, você lembra Filipenses capítulo 4, versículo 8, que nós lemos semana passada, nós lemos juntos, quanto a mais irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude nisso, e se há algum louvor nisso, então pense nessas coisas, Filipenses capítulo 4, versículo 8, esse é um bom versículo para você decorar, me ajuda muito, e aí, quando você for decorar esse versículo, pega o 6 e o 7 também, pega o 6 e o 7, não estejais inquietos por coisa alguma, antes as vossas petições, sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração, e súplica com ações de graças, e a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações, e os vossos pensamentos em Cristo Jesus, quanto a mais irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor, nisso, pensai, não é pastor, não estou conseguindo decorar isso não, você está subestimando a sua mente, decora esses versículos, fica aí um desafio, decora esses versículos, e vai te ajudar poderosamente, você não tem ideia, do que isso vai fazer com a sua vida, está bom? Final dos contos irmãos, muitas pessoas têm perdido o sono durante a noite, você faz parte de uma delas, às vezes você perde noite de sono, porque está preocupado com alguma coisa, o que nós aprendemos? Quando nos aproximamos de Deus, em busca de alívio para o nosso coração, lembra o primeiro ponto? Buscando um viver santo, segundo ponto, satisfeito, terceiro ponto, e confiante nele, o nosso quarto ponto do Salmo, recebemos o seu descanso, descanso sobrenatural, o que nos possibilita, uma abençoada noite de sono, porquê que eu coloquei descanso sobrenatural? Porque ele vem do Senhor, Deus te dá esse descanso, vou te falar uma coisa, certas coisas podem te dar, são paliativos, certas coisas vão tratar alguns sintomas, que você sente, que tiram o seu sono, talvez, como eu falei no começo, terapias, medicamentos, não assistir televisão, não ficar na tela do celular, e etc, e tal, e tantas coisas, mas a boa noite de sono, e abençoada, Davi disse, em paz me deitarei, e dormirei, porque, só tu Senhor, me faz habitar em segurança, e o versículo, o capítulo, o Salmo 3, versículo 5, eu me deitei, e dormi, acordei, porque o Senhor, me sustentou, ou seja, a base de tudo, quem é, o Senhor, e Deus pode fazer isso, como você pode dormir bem, aplica esse Salmo, no seu coração, e aí a gente consegue, ter uma boa noite de sono, amém?